Elas lá dando nuas. Teve dia que tava a Filó, a Juma, a Muda, falou, Sérgio, vamos com a gente lá que nós precisamos queimar o corpo, sem roupa. Como queimar o corpo? Porque elas eram burgas, quando elas pareciam nuas, na cena não podia ter marca de bar de roupa. Putz, é mesmo, né? Não podia. E aí você tinha esse trabalho ruim de ir lá? Não, mas eu não sabia o que fazer, porque elas não confiavam muito nos caras lá, confiavam em mim. Aí eu tinha uma Vinchester 44 e uma Calibre 12, eu ia com duas espingardas, tinha um canto lá que eu não enxergava elas, entendeu? Não enxergava elas e ouvindo e pescando, eu pescava. Você pescava de um lado aqui e elas atrás tomando sol. Elas com um banho de... E olha, pensa num... Pensa num... Lambuzeira de creme que elas tinham que se preparar pra cena, né? Entendeu? Então, a gente... Um dia eu tava lá, perto, uma onça rugiu lá. Tem onça aí, tá bom, pode deixar. De dia? É de dia. Atirando pra cima ela já espanta? Ah, dá um tiro de Calibre 12 e não fica ninguém perto. Nem o fantasma do... Nem o fantasma do Zé Leôncio. Nossa, mas então rondava durante a... Ah, tinha, muita. Hoje o Pantanal, quem tem fazenda lá, sofre. É mesmo? Onde era a minha fazenda, tem onça que não acaba mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri